A chuva também causou estragos em Lagarto, na região centro-sul de Sergipe. O tempo fechado e a torcida é para que não chova mais, porque os estragos foram muitos. Bastante água, muitos carros quebraram aqui mesmo, dois boeiros abriram aqui, muito, bastante, chuva demais aqui mesmo. Os banheiros químicos foram recolocados na área da feira. O vídeo enviado por telespectadores ao aplicativo Você na TV Sergipe, mostra o momento em que um deles é arrastado por uma enxurrada. Meu Deus, o banheiro, gente. O banheiro. O banheiro está desmalhado. Veja a situação da avenida hoje. Na feira, as verduras, as coisas, está arrastando tudo. Quem teve a casa invadida pela água da chuva também contabiliza os prejuízos. Nesta aqui, olha só, o piso da cozinha cedeu. Carla conta que abriu buracos nas paredes para a água escoar. Teve que abrir os buracos nas partes de trás da casa, porque a casa de trás estava cheia de água. Perdi o estante, perdi meu rack, perdi o sofá, ficou muito úmido e algumas costuras que eu fabricava. Em Lagarto também já choveu mais do que o dobro do que era esperado para o mês de novembro. De acordo com o meteorologista Oberlan Amaral, as chuvas fortes devem continuar em todo o estado até a próxima quinta-feira. Tchau. Tchau.